O September Thrills está de volta. O September Thrills é aquele mês em que toda a gente lê thrillers, toda a gente lê policiais e sendo um género que eu adoro bastante, é uma ótima desculpa para ler todos aqueles thrillers que eu não tenho a dar de ler durante o resto do ano. Este projeto é organizado pela Dora, do canal Books and Movies, e pela Cristina, ou a Tianinha, do canal Books, Less Beer and a Baby. E eu estive aqui a fazer uma batutice. Porquê? Porque eu tinha alguns livros que vão sair na minha TBR jar para setembro, que realmente são thrillers, mas na minha TBR de agosto eu tinha também dois policiais, um deles é policial, o outro é thriller, e eu pensei assim, eu posso deixar estes livros para o final do mês e depois terminá-los no September Thrills. ou eu posso trocar com outros dois livros da minha TBR de setembro e lê-los em setembro para o September Thrills. E foi isso que eu fiz. E agora vou mostrar os quatro livros que fazem parte então da minha TBR de setembro, da TBR jar, que depois vocês não vão ver exatamente assim porque a TBR de setembro já estava gravada há muito tempo, e por isso mesmo eu já não vou modificar, mas vocês veem aqui as alterações, aqui. Portanto, um livro que era para ser lido em agosto, e vai ser lido logo no início de setembro porque é um livro que já está aqui há muito tempo, o Shutter Island, do Dennis Lee Han, que são as coisas boas, que eu não sei nada, a não ser que existe uma adaptação, e que várias pessoas inclusive adoram já me disseram para eu ler e tem que ser desta. Não há outra hipótese mesmo que ser desta. Depois, o outro livro, e por acaso, é um calhamaço, é o The Killing 2, do David Huston. Eu já li o primeiro, eu gostei imenso do primeiro. Isto é uma novelização da série sueca. A nossa personagem principal é a detetive Sara Lund, e... I'm excited. Eu gostei muito do primeiro livro, gostei também da série, seja da adaptação americana como da série original. Deste livro já se passaram dois anos, e vamos ver como é que... O que é que vai acontecer e que casa macabra é que vai aparecer. Portanto, o livro promete, é bastante grande. Mas, se eu me recordo bem, a escrita do David Huston até costuma ser fácil de ler. Depois, de setembro, tenho o The Gallows Bird, da Camilla Lackberg, que eu não me recordo que número é que é na série da Camilla Lackberg. Portanto, esta série é a série Patrick Huston, que é a nossa personagem principal, é o detetive. E nós vamos acompanhar não só o caso que irá aparecer neste livro, que eu não sei qual é, porque, sinceramente, em livros de séries, muitas vezes eu não vou ver as sinopres, porque às vezes as sinopres têm pequenos spoilers em relação a outras coisas que vão acontecendo nestas séries. E sei que também vai acontecer algo interessante, ou espero que vá acontecer algo interessante, em relação à família do Patrick Huston, porque é uma das coisas que eu gosto nesta série, é exatamente parte da vida do Patrick e da Erika, a esposa, estarem também muito ligadas e vão sendo desenvolvidas ao longo da série. O que faz com que seja uma série que é melhor não lerem fora de ordem os livros, como já me aconteceu, porque depois têm spoilers e depois voltam atrás e estão a descobrir coisas, personagens que vocês já sabiam que iam acontecer. De seguida tenho o 10th Anniversary do James Patterson e Maxine Petro. Este livro é o décimo livro da série Women's Murder Club, que é uma série de mulheres relacionadas com... que estão à volta de crimes. Portanto, uma delas é detetive, outra é médico-legista, existe outra que é jornalista e uma que é advogada. Portanto, são quatro. Bom, depois há casos que a detetive tem e as outras acabam por ajudar, de alguma maneira, a resolver os casos. Isto de uma maneira muito simplificada. A escrita do James Patterson costuma ser muito acessível e fácil de ler. E eu estou com muita curiosidade em continuar esta série, porque até agora tenho gostado de todos. E depois tenho aqui mais uma série de livros, que eu gostava de chegar a alguns deles, mas que eu não sei se vou conseguir, mas que ficam aqui, até mesmo para o caso de alguém precisar de uma sugestão de leitura. Portanto, há dois que fazem parte da minha TBR Jar. Um deles eu ignorei, porque já não deu tempo para chegar a ele. E da última vez que falei, dei um grande spoiler para quem está a ler a série. My apologies, again. Aqui o de Silkworm, do Robert Galbraith, que é o segundo desta série, da J.K. Rowling. E pronto, vamos ver. Se vamos ver se é desta que se eu vou voltar a este livro. Um outro livro que também está na minha TBR Jar, mas que eu penso que só irá aparecer lá mais para a frente. Não sei se é outubro ou sem novembro. Acho que é um livro que se lê muito bem e que também eu já estava na hora de ler mais um livro deste autor. Aqui o MJ Arledge, é o Liar Liar, é um daqueles livros da série da Ellen Grace. Também não faço a mínima ideia sobre o que é, porque lá está, é um livro de uma série. E é o próximo que eu deveria ler. E este, por acaso, gostava mesmo de chegar a ele. Depois, os outros quatro livros que eu tenho na mão. Bom, um deles é o Hide and Depths, de Han Cleaves, que faz parte da série da Vera Stanhope. Penso que seja o terceiro livro desta série. Eu já li os dois livros anteriores, adoro. Adorei também a série, ou a adaptação para a série deste livro. Gosto imenso da Vera Stanhope, ou da Vera Stanhope, porque ela é uma polícia nada convencional. Também era interessante, já que eu tenho todos os livros da Vera, são oito livros. Já os tenho todos. Seria interessante, entretanto, ler mais um. Era interessante também ler o The Chalkman, da CJ Tudor. Eu li o segundo livro dela este ano. Gostei bastante da escrita da autora e fiquei interessada em ler o primeiro livro dela, até porque toda a gente fala bem. Houve muita gente até diz que este livro é melhor do que o segundo. Também já ouvi opiniões ao contrário. Portanto, eu acho que isto depende de pessoa para pessoa. E eu gostava de chegar a este livro. Se calhar não dá este ano, mas pronto. A Deadly Thawne, da Sarah Ward, que é a DC Child's Mystery, é o segundo livro desta série. E eu já li o In Bitter Chill. Eu penso que li no primeiro ano do September Thrills. Por isso mesmo, eu entretanto comprei o segundo livro. O terceiro livro já saiu e eu já o comprei. E penso que o quarto livro também esteja para sair. E o que é que eu me lembro do primeiro livro? Não me lembro de grande coisa. A não ser que gostei bastante. E eu acho que até fui eu que disse para a Tininha comprar o livro e para ler o livro. O que eu acho que ela vai tentar fazer este ano. Portanto, eu acho que já estava mais que na hora de ler o segundo. Em particular porque eu comprei este livro em primeira mão. Portanto, estava até mesmo na altura de ler. E porque este é um dos poucos da Agatha... Um dos poucos? Um dos poucos? Bem, não sei. É daqueles que eu tenho mais curiosidade em ler da Agatha Christie. And Then There Were None. Também. É um livro que eu gostava de chegar. Agatha Christie gostou-me a ler-se muito bem. Até sou capaz de encontrar, se calhar, em audiobook para ser mais fácil de ler enquanto estou a fazer outras coisas. Portanto, também seria uma coisa interessante para ler durante o mês de Setembro. Será que eu consigo pegar-me os livros todos? Quer dizer, consigo. Estou a pegar-lhes. Mas será que não consigo mostrar-lhes de cair tudo? Pronto, consigo. Estes livros todos, se os vou ler todos, a probabilidade é pequena. Até porque Setembro costuma ser Setembro por um mês complicado por aqui. Um mês de muitas adaptações, por norma. E que normalmente a leitura não ajuda. E também é um mês em que eu vou... Isto não tem nada a ver com o September Thrills. Mas é um mês em que eu costumo tentar ler qualquer coisa do Senhor dos Anéis. Porque é a semana do... Já não lembro se é do Tolkien ou se é a semana dos Hobbits. Mas tem também o Hobbit Day, portanto, por isso é que eu gosto de fazer essa referência. Enfim, vou tentar ler o máximo que conseguira desta pilha. Se me apetecer ler outro policial ou thriller também o farei, se me apetecer. O que é que vocês vão ler para o September Thrills? Vão participar? Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.